Eu estou com o professor e fera da cartonagem e está aqui comigo Drico Simões. E olha, a gente estava conversando, eu gosto de conversar na hora do intervalo, né? Aí eu estava falando das ferramentas e a gente vai comentar sobre elas. Ele falou, não, quando eu comecei não existia nada disso. Hoje tem muita facilidade para quem quer começar aí na encadernação, né? Sim, sim. Na verdade eu sempre falo, né? A gente tem duas opções. A gente pode fazer, ir para o lado mais fácil e simples, usando poucos recursos, poucas ferramentas e materiais. E aí quando a pessoa começa a se profissionalizar, aí o trabalho mesmo vai exigindo outras ferramentas. E aí a gente vai se apossando desses brinquedinhos aqui que a gente gosta. Brinquedinhos! E eu acho legal ele falar brinquedinho, sabe por quê? Porque a gente tem que se divertir trabalhando. Eu lembro aquela frase de Confúcio, né? Se você gosta do que você faz, você não trabalha um dia sequer. E é aqui para mim. É para mim, para o Gui, para o Lê, né? Para o Rafa. Eu tinha visto o Varte antes. O Varte sumiu? Ele foi dar uma descansada. Ah, ele foi dar uma descansada. Tadinho. Ele não está acostumado a trabalhar tanto assim. Olha, tadinho. A gente está aqui falando mal dele. Drico, o tempo é teu. Vamos começar a aprender. Se eu deixar esses meninos, vão soltar os veneninhos das direitas, da esquerda. Então, a gente vai fazer um caderno de bolso pequenininho, né? Mas ele pode também... A pessoa pode fazer um caderno maior, né? A técnica vai ser a mesma. A técnica é a mesma, né? E a gente vai... O legal é que ele não tem costura, né? Então, eu vou precisar aqui de dois pedaços de papelão. E eu tenho a medida aqui de 10 de largura por 15 de altura, né? Um outro pedacinho aqui, que eu até já marquei aonde eu vou colar, né? O papelão de um lado e do outro. Ah, esse tracinho, só pra gente mostrar. Esse tracinho que você fez no meio é onde você vai colar. Isso, isso. Que vai ser a lombada, né? Ah, entendi. Que eu sempre falo, né? Pra esse caderno é uma lombada fantasma, né? Que é o nome que eu dou pra essa lombada. E aí, eu vou precisar aqui, né? Das folhas de sulfite pra fazer o miolo. São 10 folhas, né? Duas folhas de... Aqui eu estou usando o verger, mas pode ser o color plus, né? E um outro aqui pra gente fazer um detalhezinho da lombada, né? Que eu vou mostrar. Então, eu vou deixar isso daqui de lado. Vou fazer aqui a montagem rapidinho, né? Usando... Opa, deixa eu colocar o minho aqui. A cola. Eu já fiz aqui a marcação aonde vai, né? Eu vou encaixar o meu caderninho aqui. Então, eu só... Deixa eu pegar meu rascunho aqui. Pra não sujar a base. Apliquei a cola de um lado. Ó. E do outro lado. O meio não vai cola. Ah, o meio não. Não. O meio não vai cola. Né? E aí, eu venho... Com os papelões. Isso. Com os papelões. Vou deixar aqui de lado. Ó. Colo aqui. Já tá marcado, né? Então, eu não preciso... E colo... Aqui. Aqui eu tenho um centímetro, né? Mais ou menos de... Só vou usar essa réguinha aqui pra bater aqui, ó. Pra ficar retinho, né? Então, ó. Eu tenho a capa montada aqui. E aí, o que eu vou fazer? Um papel desse, eu vou usar pra cobrir o meu papelão. Bom, eu tenho aqui, ele já mais ou menos no esquema, ó. Ele já tá coberto, né? E aí... Então, esse eu posso pôr de pôr aqui. Isso, pode pôr de lado. Aí, um dos lados aqui, eu já fechei, né? Deixei um centímetro e meio de largura aqui. Pra fazer esse acabamento interno, né? E aí, um lado eu já fechei. E o outro lado eu deixei aberto pra gente fazer agora. Tá, já. Então, ó. Eu vou usar o fio de cabelo. Que eu falei, né? Que tava comentando. Esse é diferente. Como chama esse? Esse daqui é um fio de cabelo também. Mas a gente chama de perfeito. Porque ele deixa um acabamento perfeito, né? Então, ó. Ele tem esse rebaixamento aqui. Eu faço isso daqui, ó. Ah, diferente daquele que você só corta a pontinha. Eu vou cortar ainda, mas... Ó, tirei. Aí, eu viro ele ao contrário. Encaixo ele aqui, ó. Ah! E aí, ele faz esse... Dentinho. Dentinho aqui. Que quando eu venho com a colagem... Ah, ficou perfeito mesmo. Fica perfeito. Então, ele... Com o outro, né? Com o outro. Da outra forma, a gente tem que passar a espátula pra dobrar, né? E aqui, a gente só vem com a cola. Aí. Ó, e ele já fez o meu trabalho aqui. Eu não preciso... Sofrer tanto. Sofrer tanto. Aí, eu venho com a cola aqui. Agora, uma coisa que eu acho legal que vocês fazem na encadernação é esse cuidado de sempre colocar um... Como chama isso que vocês falam? Tá, a gente chama de rascunho, né? Rascunho. Isso. Porque o rascunho, ele evita, né? Sujar a bancada. Então... E aí, eu gosto de usar um paninho de franela, que a gente pode usar também a espátula, mas o paninho, ele me ajuda aqui, ó. Olha, fica perfeito mesmo, gente. Olha isso. E, ó, o acabamento, ele fica perfeitinho. Certinho. E aí, eu tenho a capa montada aqui. Lembra que eu falei que a gente vai fazer um detalhezinho aqui na lombada, né? Ó, eu vou pegar aqui o meu... Eu tenho esse outro brinquedinho aqui, que é uma régua de corte rústico, que a gente chama, né? Que aí, ele vai fazer esse trabalho aqui, ó. Eu já tenho de um lado. Só antes de você cortar, eu vou pôr aqui no contraste do branco. Tá. Só pra gente ver como fica. Olha, essa régua é esse lado aqui? É o menorzinho. Esse aqui, o menorzinho. Isso. Olha, com esse... Como é que... Aqui, olha. Só pra vocês verem. Tá vendo? Com esse corte rústico, faz esse corte rústico aqui. Então, fica como se tivesse sido rasgado, porém, profissionalmente, usando a ferramenta certa, ficou desse jeito. É isso aí. E é muito simples de usar, né? Ó, eu venho aqui, eu vou usar a largura mais ou menos da régua mesmo, e ó... E a ideia é essa, que fique rústico. Sim. E aí eu tenho, ó, o corte rústico aqui. Dá pra ver dos dois lados. Dá. E aí eu vou fazer, né, o meu... A minha intervenção aqui agora. Ó, vou usar... Esse papel que eu tô usando aqui é o papel de dobradura. Sabe aqueles papéis que a gente compra de pacote, né? Nas lojas. Hum, sei, sei. É papel de dobradura, que acaba sobrando. Por isso que ele é mais durinho também. É, ele tem uma gramatura não muito grossa, mas pra fazer intervenção assim na capa, é tranquilo. Primeiro eu vou fazer uma pressão aqui na calha, né? Na calha, né? Na calha. É, que é aquele espaçozinho entre as duas capas. E aí eu venho com... Ó, o tecido, tá vendo? Ele ajuda aqui na fixação, hein? E aí eu vou dobrar aqui e vou dobrar aqui. Já deixou meditinho, porque é desertinho. Aí, ó, eu tenho a minha capa pronta aqui, certo? Aí é legal deixar um peso em cima e tudo, né? Deixar secar. Isso. Aqui a gente faz tudo correndo, tudo de pressa, mas você em casa pode fazer com calma. Deixa secar bonitinho, né? E aí agora eu vou pra minha... pro meu miolo. Dez folhas, vou pegar a outra folha aqui. Colocar um piso em cima. Pode colocar isso. Vou usar esse outro... Essa outra ferramenta aqui, que é um... É... um refilador, né? Ele tem aqui a medida de... Do A... Do A5... Não tem problema? Não tem problema. Do A5 e do A6, né? Aqui primeiro eu tô cortando no meio. Ó. Tem o corte, ó, tá vendo? Fica bem certinho. Verdade, fica certinho. E aí, ó, eu vou... E essa ferramenta, gente, foi criada por ele. Essa daqui foi. By Drico Simões. E ela foi feita em impressora 3D. Então ela é bem resistente, bem legal. E ó, fiz o primeiro corte. Então aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Essa eu vou deixar de lado. Que eu não vou usar. E eu vou fazer isso daqui, ó. Vou dobrar aqui. Primeiro eu vou passar o meu dedão. E aí eu venho com a espátula aqui. Certo? Esse daqui eu vou fazer junto. Passo a espátula dos dois ladinhos aqui, né? E aí eu vou refilar aqui, né? Então, ó, vou mudar. É bom porque ele não deixa a folha mexer. É. E aí, ó, vou encaixar aqui. Tá vendo? Essa rebabazinha aqui que sempre fica. E aí eu venho... Olha só. Perfeito. Perfeito, né? Pra quem faz pouco, né? Pouco caderno... Você consegue cortar assim? Só pra gente ver você cortando? Deixa eu virar aqui. Vou ficar de costas pra você. Tem problema. Anjo não tem costas. Aí eu venho... Eu sempre gosto de falar que quando a gente usa o estilete, a força, ela... Eu não corto com força aqui. Eu tenho que vir com... Bem devagarzinho até colar. Porque o que corta é a lâmina, né? E não a força que eu emprego. E isso é uma dica legal porque as pessoas se machucam muito, né? Com o corte e tudo mais. Então, Rita, ó. Eu tenho os dois bloquinhos aqui, né? Dos dois cadernos. E aí o que que eu faço? Eu faço um corte em um dos bloquinhos na extremidade e o outro no meio. Que é isso daqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Aqui eu já... Ela já tá encaixada. Eu tava mostrando ali pra cá e aí deixei encaixada. Mas vou tirar aqui rapidinho pra mostrar. Então, ó. Eu fiz aqui três centímetros do pé pro ponto, da cabeça pro ponto. Aí eu cortei. Aí aqui no outro bloco eu fiz três centímetros, três centímetros e cortei o meio. Ah, então um você corta. Os três centímetros mais pra fora. Um pra fora. E o outro três centímetros mais do lado de dentro. Isso. O que sobrou entre os três centímetros. Isso, isso mesmo. De cada lado. E aí eu faço isso. Nesse que eu cortei na extremidade, eu dobro e encaixo, ó, aqui por dentro. Desse jeito aqui. E aí, ó. Que legal! Ele fica encaixado. Por isso que, né, não tem costura. A costura. E ele fica encaixado e não solta. Fica encaixado. E aí eu tenho isso daqui. Né, ó. O bloquinho pronto. Tá vendo? E aí, essa folha eu passo cola no meio e colo aqui. Né, e aí ele foi. Então a única que tá colada aí é a preta. É a preta. Que é a minha guarda, né, que é... A minha capa tá aqui. É, já coloquei o pezinho em cima. Que é a guarda, né, que vai ser colada no... Ah, e já faz o acabamento. Já faço o acabamento. Ó, vou usar aqui. O rascunho, né. Ó, eu vou aplicar a cola. Porque tem caderno, esses cadernos, esse caderninho aqui, o legal dele é que ele tem um princípio de... De... Ah, não, meu pincelzão. Ele tem um princípio da encadernação clássica, né, porque ele tem capa dura e tem guada, né, que é essa folhinha aqui que... Mas eu adorei essa ideia de fazer o encaixe das folhas. É muito legal, né? Muito legal. Eu não tinha visto assim ainda. É, é uma encadernação, né, tô inventando a roda, já existe, mas... Mas aí é que tá, eu não tinha visto. Olha que vem muita gente da encadernação aqui no programa, mas eu não tinha visto ainda esse encaixe. As pessoas, elas são... Elas relutam um pouquinho por trabalho que não tem costura, né? Então... E assim, gente, esses giros não tem segredo. Ó, colei, né, passei a cola, vou colocar aqui no meiozinho, ó, encaixo a lombada bem lá na capa e aí, ó, eu deito aqui. De um lado, ó. Já ficou colado, né? Já ficou colado, eu só não vou abrir todo pra ele não... Não descolar. E agora o próximo. O próximo. Agora eu entendi por que que você deixou o pretinho. Você não precisou fazer o acabamento lá, você já faz junto. Isso. Nossa, isso fica prático, hein? Bem prático, né? E é assim, facinho de fazer. Você viu que são poucos materiais que a gente, né, usa. As ferramentas também, né, não precisa ter esse sinal de ferramenta que eu tenho, mas são ferramentas que eu posso substituir também, né, não tem necessidade de estar usando essas, mas é legal, né, a gente ter as ferramentas certas pra fazer o trabalho. Mas não abre esse aí não, a gente abre esse aqui, ó. Isso, porque depois que eu colo aqui, eu tenho que... Pôr um peso em cima. Pôr um peso em cima. E aí eu venho e faço a decoração que eu quero, né, aqui eu usei as cantoneiras que são coladas. E aí, ó, eu tenho o caderninho pronto. Gente, essa ideia eu achei o máximo. Posso mostrar aqui pro Lê? Lê, olha, só pra gente mostrar aqui nesse cantinho, como ele fez o encaixe. Lembra que ele cortou a parte que fica aqui, ela corta aqui e corta aqui. E a parte que fica no meio, ó, houve o encaixe. Então, quando a gente dobra assim, dá pra você ver exatamente como ficou. Olha, e aqui ele falou da decoração, 2023, ou o ano que você quiser, o nome da pessoa, de repente, a inicial dela, né? É, pode usar tecido também na capa, se quiser, né? Não precisa usar papel, enfim, né? Drico Simões arrasou hoje aqui, ensinando o que pra eles já é normal, pra quem faz encadernação. Pra nós foi novidade, eu adorei essa história de fazer o encaixe na folha, eu não tinha visto ainda e eu aprendi mais uma hoje. Drico, obrigada por você estar comigo. Eu que agradeço, fazia tempo que eu não vinha, né? Fazia tempo mesmo. Inclusive, mostra isso, mostrem as peças do Drico. Eu vou mostrar, eu não me resisto, eu não me seguro. Olha só, gente, ele fez, ele criou, gente, isso aqui é a criatividade dele. Então, não é pra copiar, não, é só pra encomendar com ele. Aqui tem o álbum, né? Um caderninho pra você fazer aí todas as anotações da história da criança, mas o mais legal é que aqui é um urso mesmo, olha. É um abraço de urso, ó. Que é fechado. E aí fecha. Ó, acho que eu pus mais pra cima. Mas pus mesmo, tampei o olho do urso. Eita Maria, que pronto, ó. Agora sim, ó. Pronto, não estraguei nada. Lê, fica quieto. Fica quieto. Ninguém chamou você na conversa, Lê. E olha, todas estas peças que estão aqui são criatividade do Drico, todas essas costuras que você faz. E eu me apaixonei por esse aqui, porque aqui, pra quem é amante do vinho, olha, cada página você marca o vinho, o nome do vinho, onde você experimentou e a experiência dele. Então, isso aqui também é uma criatividade do Drico Simões, que vale a pena ser lembrado. Drico, ó. Obrigado. Que as pessoas te sigam, que as pessoas possam encomendar com você esses produtos incríveis que você faz dentro da área da encadenação. Tudo isso é fruto de aula, né? Tudo aula. Então, eu ensino todas as técnicas nas minhas aulas online. Então, o pessoal pode te procurar. Sim. Não só no Instagram, também vai ter todas as informações, né? Mas tem também aí o telefone pra você saber mais sobre as aulas do Drico Simões e acompanhar. Drico, me dá um beijo. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. E vê se não demora, menino, pra voltar. Pode deixar. Eu vou deixar marcado. Yes, aí a gente gosta.